O que vai escorrer? O que vai escorrer? Tem tudo o que cê quiser pra rima, eu vou camarada Cê pode trazer rima, pode trazer flow Cê pode trazer conteúdo, só eu traço show Só eu trago hip hop e bro Hip hop é aquele que chegou É duelo de geração, acho que não Porque na nova eu sou o maior vilão Então vem, esse é o X dessa questão Vou além, rimado tipo uma expansão Não é o Big Bang, não Porque na teoria sua prática não existe ação Mas e aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar Mas e aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar E vem do ou, 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 ou Essa aqui é fita, mas eu queima igual a Sabe Cê traz o hip hop, uma pena que cê não sabe Traz o hip hop, mas que pena, cê não cabe Você traz o hip hop, mas não acima da base Aê, não tá no pente, cê não é concorrente Qualquer fita, mano, me libertei das correntes Mas cê tem que entender uma fita Você tô num pau, te espanco na anecaça E cê volta pro Dijucal Porque lá pra sua casa, cê nem devia tá aqui Qual foi seu comédia, meu parceiro, sou MC Terror da nova geração, por isso que não é prega Cê é o terror da nova e a nova é o terror da velha Aê, essa aqui é tudo, tá? Você é comédia, porque você é fraca E cê não faz o seu papel Qualquer fita, mano, cê é só um soldadinho Macha soldado, cabeça de machel Deixa cair a banda de novo, pô, miga DJ Sérgio está loucão, o baile vai embalar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar DJ Carlos está transando, a família vai crescer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Esse cara tá mentirando, vai tomar porrada Contra a amigomédia, mano, não tá rimando nada Penta da seleção brasileira, mas cê tá pangando Última vez que cê viu o jogo da seleção brasileira Ronaldinho ainda tava jogando Essa aqui é fita, porque cê é velho pra caralho Cê tem que entender como é que aqui é quem te deu trabalho Hoje eu te bato, e aqui não é voluntário Hoje cê é esse voluntário, e eu palponho é pra caralho Essa aqui é fita, meu parceiro, tô te espantando Porque cê tem que entender, pode me dar em seus manos Porque você nunca, cê usa suporte Cê vem com uma barbicha, só barbicha é de bode Porque faço que é fita, e eu sou rei Cê é o bode da chapeuzinho vermelho Eu falei Hoje e aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Mas e aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Vem do ou, 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 ou Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Falou de chapeuzinho vermelho nesse beat Não tem repeat, que esse que é o pick Então vem comigo, farsa, que eu sou o seu limite Na verdade, eu sou o lombo mal de Wall Street Então vem, amigo, vem comigo, eu sou o perigo Você tá perdido, porque aqui cê é fudido Na verdade, parceiro, eu vou perguntar Cê é cria do Goiabeiras ou cria do CPA Eu volto para o Tijugão, sem PO, você vai voltar para a casinha da sua avó Mas vem comigo um alinhado, que nesse momento já se considere até bem condenado Porque embaixão não é a volte, na verdade eu não sou o bode, mas se fosse eu seria o goate Terceiro! 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 Terceiro eu tenho um bode É, 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 terceiro! Jurados em 3, 2, 1... Faz barulho para o terceiro round! Vou fazer aí, pai! Ô, na moral, geral acabou para cima então, vocês pediam o terceiro, vocês pediam o terceiro Vem que vem, que vem, que vem de parcial! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura grita RIPPER! 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 Tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura grita RIPPER! 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 Isso agora não mano não pega, tenta de novo o otário se pega Tenta de novo comédia sem vela cueca Depois dessa mano cê treme suas pernas Qual que é a fita? Falei até de novo mal Só que meu mano cê não faz o frio Cê tá mais é papo alegro, vai fugir de mim pra fazer bibi Mano, essa que a fita não aguenta Até porque meu parceiro te cata Cê tem que entender uma fita comédia Por isso aqui seu império desaba Pode meu mano chamar de coiote Tô te caçando é de madrugada Só não corta sua cabeça comédia Porque seu porta-raste esclare acaba Coiote só é o meu parceiro Porque nesse momento eu trago disciplina É estilo coiote, baixão vem o tipo salvador da rima Então vem comigo, eu falei até de salvador Aqui é Cuiabá, te apresento outro nível de calor Meu amigo, vem e mando aqui Vou mostrando que esse que é o brim Na verdade não é papaleguas Mas nesse momento cê vai explodir Cê quer falar até de papaleguas Mas meu parceiro você que da falha Eu pareço mas até o motor saiu com a medalha Medalha, medalha, medalha Medalha, medalha, medalha Que pena otário você tá pangando Medalha, 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 medalha Do seu pescoço eu tô tomando, tomando, tomando Essa que é fita pois cê não aguenta Fita de novo você palmo tal É porque mano cê fala que ia acabar de volta O papo fita no calor de quarenta graus Cê vai roubar minha coleira Cê tá de brincadeira Eu acho que você tá falando é mal besteira Venho me roubar armado Mas esse que é o carma Com essa cara de otário Eu que roubei sua arma Arrebou a minha arma Mas que pena tá panguando Qual que é a fita Acho que cê tá epanguando Cê roubou minha arma Mas agora essa delícia Eu te roubei seu comédia Com cano embaixo da camisa Cano embaixo da camisa Cê é pivete na sessão É o tipo de ladrão que quer roubar com soquinho de pão Cê tá ligado parça Que esse é meu valor Na quebrada Toma um salve Que sou a boa trabalhador Eu vou roubar trabalhador Mas o otário é que se engana Qualquer vida seu comédia Cê rouba final de semana Por isso que engana E na frente cê apanha Cê tem cara de quem roubar chocolate Na loja americanas Eu roubo a loja americana Você não me insistiu Rouba a loja americanas Por isso que ela faliu Cê é ligado meu parceiro Que esse que é o valor É o culpado dos Estados Unidos Se separou Consertei Faz barulho aí Com o terceiro rodo O negócio tá é disso Mais dez aí Família Por ordem de quem começou Faz barulho quem gostou das rimas do Liu Chi Faz barulho quem gostou das rimas do Machel E aí família ajuda a nós Faz barulho quem gostou das rimas do MC Machel Faz barulho quem gostou das rimas do MC Liu Chi Jurados 3, 2, 1 Liu Chi classificado da Peralpa Vai barulho quem gostou da Peralpa